Música Formosa fica do outro lado de Brasília, meio desapartada dessas bandas de Goiânia. Tem mais ligação com a capital federal. Uma pena pra gente, a cidade é um grande patrimônio goiano, premiada com pelo menos 90 cavernas e 50 cachoeiras. Entre elas, o impressionante Salto do Itiquira. Música E é pelo Itiquira que a repórter Camila Rodrigues e o cinegrafista Douglas Felipe começam o nosso passeio pela antiga Vila Formosa da Imperatriz. Música As águas do rio Itiquira correm calmas, contornando pedras e a vegetação rasteira. Música Até ganhar novo sentido, na vertical. Música Uma queda imponente que parece até não ter fim. Muito da massa d'água fica evaporada no caminho. Quando explode no chão, levanta uma espuma branca. Ou em dezenas de cores. Depende da posição do sol. E encharca tudo em volta. Música Essa é a cachoeira Salto do Itiquira. E é nosso primeiro destino em Formosa. Cidade a 280 quilômetros de Goiânia. Música Da estrada mesmo, dá pra ver ela brotando entre os morros. A queda fica dentro do parque municipal de Itiquira. Um lugar bem estruturado pra quem quer sossego ou aventura. Música Bom, e a gente já tá pertinho do nosso destino. A cachoeira que tá bem aqui, ó. Bem pertinho da gente. Até chegar lá, o rio Itiquira vai brindando os visitantes com quedas d'água e também alguns poços. São pelo menos seis aqui no parque. Esse onde a gente tá, ali na parte mais funda, tem cinco metros de profundidade. Mas aqui, ó, é bem rasinho. Dá pra refrescar o corpo, porque a água aqui é bem gelada. Dá também pra aproveitar a natureza, pensar na vida, refrescar a mente. Como aquele casal ali, ó, tá apreciando a natureza. Música Seguimos parque adentro até a maior queda acessível do Brasil. O nome Itiquira vem do Tupi Guarani e significa gotas d'água. O nome não traduz muito bem o espetáculo à nossa frente. O que a lente da câmera não deixa mentir. É praticamente impossível ficar pertinho dela sem tomar um banho. Nós estamos na base do Salto de Itiquira. São 168 metros de queda livre. A água, ao bater nas rochas e o vento, trazem gotículas de água até onde a gente tá. E aí não tem jeito. O cabelo e a roupa acabam ficando com resquícios do rio Itiquira. Mas é uma sensação de liberdade única. A cachoeira cria um efeito hipnótico. É difícil não ficar longos minutos arrebatado, apenas contemplando a exibição da cachoeira. Música Sensacional. Eu vim por indicação de um amigo, né? Na verdade eu nem conhecia o local. Eu sou de Goiás. Eu nasci em Goiás, sou de Mara Rosa, norte do estado. E nunca tinha vindo aqui. Primeira vez que eu vim por indicação de um amigo. E tô achando o local espetacular. Eu indico pra qualquer pessoa que tiver intenção de querer um lugar aconchegante, com a natureza linda. E uma cachoeira que não tem palavras, né? Música E a gente voa alto direto pra outro destino em Formosa. É a Chapada do Indaiá. Um complexo com sete cachoeiras de várias formas, tamanhos e belezas. Música A gente já chega aqui, ó. Na primeira cachoeira, que é a Cachoeira do Espanhol. E ela leva esse nome porque o antigo proprietário aqui da fazenda era o espanhol que se apaixonou pelas belezas naturais de Goiás. São várias quedas pequenas que vão contornando aqui as pedras e chegam até uma queda bem maior. Cenário perfeito pra trazer a família. Essas pedras permitem as pessoas sentarem aqui e apreciarem de pertinho essa beleza natural. Música Moro em São Paulo, capital, e a gente é a primeira vez que a gente sai. Por conta da pandemia, a gente acabou se isolando. E depois que agora que tá mais amenizada, eu tô vacinada, a primeira e a segunda dose, a gente resolveu vir conhecer. E aí você aproveitou pra trazer o filho hoje? Pra trazer o filho também, né? Que na verdade ele é o que mais sofreu com a pandemia, né? Porque ele não tem o costume do contato com outras pessoas. É só com o familiar. A gente foi uma vez na praia, agora a gente tá na cachoeira. Também não conhecia. O nosso caminho é recheado de pedras, areia branca e nascentes, que alagam alguns trechos, mas sempre encontram o curso do rio. Mais alguns passos e encontramos a cachoeira dos Três Buritis. Basta olhar pro lado pra entender o nome. Essas árvores são uma espécie de palmeira de origem amazônica e vivem dançando ao som do vento e pagiando o descer das águas. No ângulo certo, formam bordas infinitas. O passo segue até a próxima cachoeira, a do Indaiá. O poço que fica logo abaixo tem 7 metros de profundidade. E por isso existe uma corda que limita o acesso dos visitantes até lá. É fundo e perigoso. Mas dá pra aproveitar em segurança do lado de cá. Pra continuar nossa trilha, passamos em frente à cachoeira, dentro d'água mesmo, segurando na corda. Tênis suspensos. O gelo da água acaba funcionando como um relaxante muscular natural. Depois da travessia, vale a pena vir pra esse lado aqui da cachoeira, onde tem um banco de areia clarinha que mostra pra gente o quanto a água é cristalina. O vento traz algumas gotículas da cachoeira até o nosso rosto, formando uma espécie de chuvisco. O tronco pode ser usado como um lugar de descanso, pra pensar na vida ou simplesmente respirar fundo. Nossa expedição segue mais adiante. A trilha começa a ficar mais difícil, cheia de pedras grandes, o que exige um esforço danado. Até que nos deparamos com uma parte dela, a cachoeira Véu de Noiva. E mostra que vale o suor. Mais pedras, alguns troncos, mata dentro e lá está ela. O rio despenca e constrói um paredão branco, de 30 metros de altura. É pura magia quem canta quem faz daqui ponto de reposição de energia pra encarar todo o trajeto de volta. Foram três horas pra ir e serão mais três pra voltar. E a gente se despede com um belo pôr do sol na rampa de voo livre, que fica no Vale do Paraná. Quando não tem ninguém dando uma de passarinho, o lugar é ponto de treino, descanso e, claro, foto. Ai, porque a natureza é linda, né? Encantadora que Deus fez essa maravilha aqui, por mais que é sofrimento, né? De ver tudo seco, mas em compensação é tudo lindo, né? Momentos eternizados na foto da Odete e na lembrança de quem passeia os olhos por esses cenários. E acredita que os voadores de Asa Delta decolam dessa montanha e vão pousar na esplanada dos ministérios em Brasília, a mais de 100 quilômetros de distância? Na semana que vem, a intrépida dupla Camila e Douglas ainda vai nos mostrar muito mais de Formosa. Vamos a mais cachoeiras passando por trilhas, mergulhando nas águas geladas de rios e descobrindo até vestígios humanos que habitaram a região há milhares de anos. Na próxima quinta, no Só Goiás que Tem. Transcrição e Legendas Pedro Negri